Gente, boa tarde! Tô aqui na casa da minha mãe agora e os gatos são atrás de mim pedindo ração mas eu esqueci de trazer, não trouxe Olha só o tamanho desse menino Olha o tamanho desse menino comendo, gente Olha o jeito que esse menino come Pelo amor de Deus! Olha o costume que ela botou nele, olha Olha E aí, tia? A senhora comeu, tia? A senhora gostou? Eu como, me arrumou Gente, eu trouxe um Tá lá encheu o bucho, né, tia? É porque, tia, essa sopa aí ela é... É porque essa sopa aí é forte Tem verdura, carne moída, macarrão Pois é, gente, eu trouxe a sopa pra tia Esqueci de mostrar pra vocês a sopa que eu trouxe Aí ela comeu, gente A sopa Já falei pra vocês, né? A minha tia, ela não enxerga, gente Ela tem problema, ela não enxerga nada mais Ela perdeu a visão total Aí, de vez em quando, eu trago uma coisinha pra ela comer Sabe? Porque eu trouxe uma sopinha de verdura pra ela Bem saudadezinha Tava bem gostosa Dá um oi aqui pro YouTube Dá um oi pro YouTube É louco, é louco Vamos Vamos parar e deixa eu passar na frente pra você me filmar Venham Chega na mão dela Gente, eu vou mostrar pra vocês a entrada Pode vir Olha, gente Aqui é onde entra, tá? Vem Solta ela, rapaz Ela não quer não Ô, menina Fofinha Vem Aqui é outro bairro, olha Como vocês podem ver Aqui é o bairro Aí tem essa entradinha aqui, ó Aqui é outro bairro Aí é aqui que entra pra ir lá pra casa da mãe Vem, seus meninos Vem Vem Vamo, vamo, vamo Vocês são muito pequenos Quando a senhora tava ensinando Toton e Laura, a senhora tava fazendo o que lá? Nada Eu só sentada Só sentada, tia Ela sabe, toda a senhora sentada também Tinha a senhora tinha quantos anos? Quando a senhora perdeu a visão total assim Quando a senhora tinha quantos anos? Eu tava com uns 3 anos, tô perdendo A senhora já tem quantos anos agora, tia? Tô dentro de nove, é de oitenta A senhora tem setenta e nove Tem setenta e nove Ah Vou completar oitenta no dia vinte e dois de julho desse ano que vem E, tia, aí a senhora não consegue ver mais nada mesmo? Não Até quando eu cheguei aqui, dá de ruim, dá raio de qualquer coisa, né? É É ruim, né, tia? É ruim Com licença, neném Tá no truco direto A senhora viu, é, tia? Eu sou, eu já brinhei Pote, essa era a primeira vez que a senhora casou Ei, vem pra cá Primeira vez que eu casei Vem A senhora tinha quantos anos? Ai, 15 A senhora tinha quantos anos que a senhora casou a primeira vez? 17 anos, 16 16 anos, aí a senhora engravidou logo ou não? Eu não sei quantos anos, eu passei poucos anos Foi? Mas a senhora engravidou desse primeiro marido? É dele mesmo, que tem essa menina não, tá? É do primeiro marido É? É A senhora teve quantos filhos com ele? De tempo, nem no tampão? A senhora perdeu quatro A senhora perdeu quatro meninos? Quatro meninos? Para de fazer isso Quatro Para de fazer ele valente Ele não dava certo não, não era, tia? Não dava não Queria bater na senhora, não era? É A senhora casou no papel mesmo ou foi só se ajuntar, tia? Papel mesmo Ih, foi Eu tenho um documento Mas a senhora chegou a divorciar ou ele morreu logo? Não, ele não está divorciado não Ele faleceu de que, tia? Ele atacou o derrame A senhora ficou com ele até ele morrer, tia? Não, quando ele morreu não Ela estava separada Só que ele morreu Ela morreu o resto do nosso poder E foi, tia? Foi, todos os dois enterrados no São Santão, sumiram Todos os dois Aí o outro, quanto tempo a senhora casou? Depois? A senhora deixou ele Ela casou, quanto tempo depois? O outro passei 30 anos, imagina 30 anos A senhora teve o horror E o neném e outro que morreu Foi Hoje em dia, a senhora tem dois filhos Hoje em dia Só Aí os outros a senhora perdeu, né, tia? É, e os dois morreram E esse outro, tia? Ele era um marido bom? Como era que ele era? Esse último O pai do Corró Ele era um marido bom? Ah, o pai do Corró era gente boa Ih, é O nome dele também era Corró, tia? Era Cícius Mas nós chamamos Corró Por isso que chamamos Corró de Corrózinho, né, tia? É, é, por causa dele Ele era gente boa, tia? Era Ih, era, tia Nós vivia trabalhando direto Você trabalhava de que, tia? Nós trabalhava de roça Quebra no coco, né, tia? É, botando roça Todos nós botavam roça Depois dele, tia, a senhora namorou muito? Não Nunca mais quis nenhum homem, foi? A pessoa que eu gostei Vem só no final do Corró Foi, né? A senhora me juntei com ele, aí pronto Passei 30 anos mais dele Foi Com 30 anos nós juntos, porque ele morreu Aí depois dele, tia, a senhora não teve outro? Não A senhora nem casou mais, nem namorou, não fez mais nada Não quis mais, não quis mais ninguém mais, nem Aí quando foi, tia, que surgiu o seu problema de vista? A senhora tinha encontrado? Problema de vista? Ah Eu não tinha nem ciclidando ainda A senhora, eu acho que foi porque a senhora não cuidou logo Não foi, tia A senhora ficou deixando o ano passado Quando foram cuidar, estava tarde demais Estava tarde Ela ia até aquele estado de álcool É, né? É Esturado com pressão Aí diz que quando aparece a gente tem que cuidar logo Porque senão... É, diz que é Daí chega um junto ainda Foi, né? Foi Tem uns dois anos que eu peguei na minha vida de vez Dois anos? Ah, recente, tia, né? É, tá pouco tempo Ah, a senhora não consegue ver, Cecília Ah, a senhora consegue ver só a escuridão, é, tia? É só a escuridão É ruim, né, tia? É ruim Sim, mas graças a senhora conhece todo mundo, né, tia? A senhora conhece as pessoas que chegam para a cena, a senhora conhece É lá, pura fala É, né? É, o povo lá de São 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 São, eu conheço tudo e na hora que chega fala comigo É Mas pura fala Fala pela fala, né? Fala, vem aqui com ela, para ver se ela conhece Fala, tu Eu tinha que ir para cá Fala de novo Vem para cá, fica aqui, ó Fala aí com ela Tia, quem é que está falando? É o Bida É o Bida A tia sabe, a tia acertou Agora deixa eu botar outro aqui Vai lá, fala lá com ela, vai lá É outra pessoa que vai falar com a senhora Fala aí É o... Aquele outro O Jandro O Jandro É E eu E eu Mostra aqui para mim A tia conhece, a tia conhece as pessoas pela fala Ela conhece todo mundo A pessoa que chega perto dela, ela sabe quem é, quem está falando Isso é legal, né? Porque tem gente que não consegue nem diferenciar E aqui é muita gente Eu conheço a tia, a pessoa que eu não conheço a tia, eu não conheço a tia O coração não tem intimidade, né tia? Mas a família assim, ela conhece, né tia? É E a família é grande, mas ela conhece todo mundo Naquele tempo lá, tia, tinha muita festa, muito forró Sim, eu sei Mas a senhora nunca foi não, né tia, de brincar essa flor A senhora era religiosa ou não? A senhora gostava de ir para a igreja ou não? Nunca fui A senhora nunca foi na igreja, tia? Nunca, 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 nunca Só por matos Só trabalhar no mato na Erroça Só trabalhar na Erroça, nos matos, quebrou no poço Sim, era tia Era fazendo caivão E ele é trabalhador, tia? O Corró? Sinado Corró? Não, o Corró é o seu filho Corrózinho Ele não trabalhou porque quebrou o braço por seis anos O que foi, tia? No braço dele aquele negócio? Foi queda Foi, de moto Ele brincando, não, brincando da bicota de giro O outro menino lá Eu é, mamãe? Aí não teve jeito, foi, tia? Ficou assim, né? Aí caiu o poema do braço Aí quebrou as duas canas do braço Porque ele não tem as canas aqui do braço, não É, né? Foi cerrado Eu é, mamãe? Quem? O Corrózinho, teu pai É tu? Parece aqui, Corró, no vídeo? Não, agora é Parece, rapaz Mostra aí o Corró, mostra Não Mostra o Corró Oi, gente Isso aí é o Corrózinho, filho dela, olha Fico dela aqui Ele apareceu bem Tia, mas a Sara se sente dura, forte ainda Ou a Sara se sente fraca? Como é que a Sara se sente por dentro? Não, eu não me sinto assim muito fraca não A Sara ainda é dura, tia A Sara conversa direitinho A Sara é dura aí, tem gente na cidade, né, tia? Se eu enxergasse, eu não ia trabalhando Era, né, tia? Era Tava trabalhar até hoje, né? Trabalhar A Sara gosta, né, tia, de trabalhar? Eu achava bom Era bom demais Mas esse serviço aí, tia, de quebrar coco e dar dinheiro, dá, tia? Dava, mas o povo lá nunca comprou coco mais não Hoje em dia, tia, mudou, né, as coisas? É, o povo lá velho de fazer carvão É de juntar um coco e vender a carra de coco E a sopinha que eu trouxe, a senhora gostou, tia? É boa demais De vez em quando eu trago um negócio pra a senhora comer, né, tia? É Vê qual é a quantidade de sopinha pra ela, essas aí Eu não como mais nada A senhora encheu o bucho? Enchei A tia tá com o bucho cheio, viu? Mas aquela sopinha lá de verdura, fi, é forte demais Pois é, gente, aqui é a minha tia Tia, fala seu nome aqui pras pessoas Fala aí seu nome Como é seu nome, tia? Meu nome? É Meu nome é Francisca Maria da Silva É Pois tchau, tia, depois eu venho aqui de novo Tchau, minha filha, mas tá acesa Pois é, gente, aí é a minha tia Ah, tirei o pau no gato Não morreu, riu, riu Dona Chica atrás, virou Cê, cê O berrou, o berrou que o gato deu Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui Depois eu trago mais vídeos pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau